Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos fazer um 2 em 1 do canal Xouto TDRK. É, TDRK. O primeiro que eu vou assistir é Azar Anime Vibe Xouto. Então, espero que gostem, o link dos dois vídeos está na descrição e play. Boz e Thumbnail Xouto. Letra recap. Mostra muito. O Amorim, Sky e a LED. Mix Master, LBK. Instrumental Caos. Boa equipe. E quem perde são os meus corações, se encontra em autodestruição. Mas sincera, né? Nada mais importa, tudo é uma merda rica e tudo se foda. Já que o mundo quer me ver mais fundo, rica ou sobreviver em meio a sorras. É o que eu dizia, meia, se não vou fazer sem fim contra meus pesadelos. Que eu já encarei a crueldade no olho. Teve uma distopia com um sorriso morto. Tudo sempre deu errado na minha vida. Como um ciclo de azar perpétuo. Vezes, esse inferno não há alegria. E assim me entrega meus demônios internos. Caraca, que lindo. Gostei da voz. Seus mentais infinitos. Só sejam desprezo. Porque eu tenho que passar por isso. Eu tentei, juro. Eu tentei conter a chama. E meu coração vai ter. Com seus tritos do caos, o chama. Vai ignorar, vão se escutar. Eu sei que vai doer no início. Caraca, muito bravo. Eu tentei, eu tentei conter. Muito bom. Não tem os gritos do calcio chamar Vai ignorar, ousa escutar Eu sei que vai doer no início Traquementado é só um delírio Mais frito que é minha mente Eu nunca vou escapar Correntes dão que se arrepentir Mal aceitar uau galera que isso muito bom velho a edição o beat mas o que me surpreendeu foi a letra nossa tá muito show agora pessoal depois de ver a música dessa incrível vamos ver maldição anime o vibe show também vai ser a mesma vai assim geral né a minha equipe é sempre boa é lindo ver uma noizade não se romper pelo tempo o laços fortes e quebrava mesmo na frente a seu lamento Diga Profundo, hein? Profundo, hein? Profundo, hein? A letra sempre é boa dele. A letra sempre é boa dele. A carne está assarada e o choro não se acaba. Essas crianças, suas vidas vão tirar. A letra sempre é boa dele. Pelo próprio título, já dizem, né? Maldição. Galera, muito pesado mesmo. A Vag ficou muito fiel ao título e à proposta do vídeo. Então, curti muito. A letra é bem pesada. O beat bem sereno, né? Mas com um tom meio sinistro. E a voz dele muito baixa, né? Então, tipo, um clima meio de terror mesmo, sabe? Maldição. Caramba. Então, é isso, pessoal. Curti muito. Conheci o canal agora. Gostei bastante. E é isso. Muito obrigado quem sugeriu e curti muito. Então, pessoal. O vídeo ficou por aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de no canal deixar o like de compartilhar. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau.